Item de número 7, processo número 485001107-2011, proposta de reabertura da audiência pública número 78 de 2011, que teve como objetivo obter subsídios e informações adicionais para a elaboração do regulamento relativo aos procedimentos de cálculo do reajuste tarifário anual das concessionárias de distribuição e dos componentes financeiros pertinentes, com vista a aprimorar os submódulos 4.2, 4.3 e 6.1 do PRORET, que tratam respectivamente do método de apuração da conta de compensação de variação de valores de itens da parcela A, CVA, da sobrecontratação de energia e das regras de repasse dos preços de contratos de compra de energia. Relator, diretor Reive Barros. Em 22 de dezembro de 2011, a ANEL instaurou a audiência pública 78 de 2011, com o intuito de obter subsídios e informações adicionais para a elaboração dos módulos 3 e 4 do PRORET. A proposta de regulamentação foi detalhada na nota técnica 323 de 2011, da SRE, em 13 de dezembro de 2011. Em 27 de agosto de 2013, a audiência pública 78 de 2011 foi reaberta para a inclusão de diretrizes introduzidas pelos decretos nº 7.805 de 2012 e 7.945 de 2013. Como resultado dessa segunda fase da audiência pública, foi emitido em 10 de dezembro o despacho nº 4.205 de 2013, que aprovou a alteração do cálculo econômico dos custos de compra de energia no cálculo financeiro de sobrecontratação e apuração do resultado financeiro no curto prazo, definindo que as mesmas passassem a valer desde janeiro de 2013 e a incorporação dessas alterações nas reações finais dos submódulos 4.3 e 3.2 do PRORET. E em 15 de janeiro de 2014, o processo foi a mim redistribuído. Em 11 de março de 2014, a diretoria aprovou o resultado parcial da primeira fase da referida audiência pública, decidindo pela publicação dos submódulos integrantes do módulo 3 do PRORET, ficando pendente o módulo 4. Na ocasião, foi reaberta a audiência pública 78 de 2011, em sua terceira fase, para obtenção de subsídios acerca da proposta de alteração da regra de cálculo do componente financeiro relativo ao repasse dos custos de sobrecontratação da energia, parte integrante do submódulo 4.3 do PRORET. Em 11 de abril de 2014, a diretoria aprovou o resultado da terceira fase da AP 78 de 2011, por meio da resolução 609 de 1º de abril de 2014, a qual alterou a resolução 255 de 2007, que passou a incluir componente financeiro relativo à previsão de custos associado ao montante de sobrecontratação ou exposição no mercado de curto prazo para o ano civil corrente de aplicação do processo tarifário. Em 2 de abril, foi publicado o Decreto nº 8.021, de 2014, criando a conta no ambiente de contratação regulada destinada a cobrir total ou parcialmente até 31 de 12 de 2014 as despesas incorridas pelas concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência de exposição involuntária no mercado de curto prazo e despacho de usinas termoelétricas vinculadas ao contrato de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado na modalidade por disponibilidade de energia elétrica. Em função da criação da conta ACR, bem como da possibilidade de redução da exposição da distribuidora após a realização do leilão de energia A, realizado no mês de abril de 2014, foi suspensa a aplicação do componente de previsão de exposição involuntária para o ano de 2014, conforme a decisão da diretoria colegiária da ANEL, exarada na reunião pública de 3 de abril de 2014 e refletida no parágrafo único do inciso segundo do artigo 6º da Revolução 255-2007. Em 23 de julho de 2014, foi emitido o memorando nº 372 da SRE, o qual encaminhou a nota técnica nº 239-2014 e as minutas de submódulo 4.2, 4.3 e 6.1 do PRORETE, que propõem o aperfeiçoamento do método de apuração do saldo da conta de compensação de variação de valores de itens da parcela A, o CVA do submódulo 4.2, da sobrecontratação de energia à exposição ao mercado de curto prazo, submódulo 4.3, e das regras de repasse dos preços de contratos de compra de energia, submódulo 6.1, para serem submetidos à quarta fase da audiência pública 7.8. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela reabertura de audiência pública, nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 9.42796. As minutas de submódulos 4.2, 4.3 e 6.1 do PRORETE, constantes da nota técnica nº 239, apresentam de forma geral as metodologias aplicadas atualmente na apuração do saldo da CVA, do repasse da sobrecontratação à exposição ao mercado de curto prazo, bem como as regras de limite de repasse relativa aos custos de compra de energia. Entretanto, foram propostos aperfeiçoamento que passo a destacar a seguir. Em relação à CVA, a área técnica propõe que o seu saldo passe a ser obtido conforme os valores devidos de pagamentos informados pelo ONS, CCE e outras fontes de dados, ao invés de utilizar os dados de pagamentos apresentados pelas concessionárias. Para isso, a SRE desenvolverá sistema de cálculo e canais de comunicação com os agentes para a troca da informação. Propõe-se também a alteração do fluxo de fiscalização da CVA, de forma que, após a consideração do saldo no processo tarifário, o mesmo será encaminhado à Superintesa de Fiscalização Econômico-Financeira para a fiscalização, a qual deverá ter, em até 180 dias, emitir relatório contendo os ajustes necessários nos valores considerados. No próximo processo tarifário, os ajustes estarão considerados na CVA. Ainda em relação à CVA, a SRE propõe que, na apuração do saldo da CVA da rede básica e compra de energia, a cobertura tarifária passe a refletir a função de faturamento da concessionária. Nesta proposta, o saldo da CVA passa a ser resultado da comparação entre o preço praticado e a cobertura tarifária unitária, calculada por meio da relação entre o valor obtido pela aplicação dos componentes tarifários, definidos no último processo tarifário sobre o mercado mensal faturado e a respectiva variável. Energia requerida mensal realizada no caso da apuração do saldo da CVA da energia ou demanda contratada realizada para o saldo da CVA de rede básica. A SRE entende que esta proposta é uma evolução em relação à atual, pois absorverá naturalmente resultados financeiros oriundos de diversas decisões atreladas à estruturação do mercado, notadamente TE. Por exemplo, migrações entre o consumo de ponta e fora de ponta e entre modalidades tarifárias passarão a impactar na cobertura tarifária concebida. Não obstante, esta alteração é um passo no sentido de criar um ambiente mais livre para aperfeiçoamento da estrutura tarifária por parte dos agentes. Outro ponto de aprimoramento refere-se aos critérios de valoração da glosa de energia que ocorre quando as perdas reais de energia são superiores às perdas regulatórias e é realizada por meio da aplicação do fator K sobre os montantes de compra de energia. Para o cálculo do fator K, a SRE propõe que este passe a ser aplicado somente quando os contratos de compra de energia compatibilizados com o procedimento utilizado no reajuste tarifário e econômico que não observa as compras no curto prazo, com aquele adotado na glosa de energia no âmbito da CVA de energia e da sobrecontratação ou exposição. Desta forma, o fator K não seria mais aplicado sobre a compra de energia no mercado de curto prazo. Além de harmonizar os procedimentos, a nota técnica 239 ressalta que, com a aplicação desta proposta, o sinal econômico dado para o combate às perdas de energia passa a ser mais estável, na medida em que a valoração da glosa passa a não mais ser influenciada pelo custo da compra do mercado de curto prazo, que é liquidada pelo PLD. Sobre essa questão, conforme informado no Memorando 372, a Light, por meio da apresentação realizada na NEL, a Celpa, em seu pleito de reajuste e a Excelsa, solicitam que, em seus processos tarifários, ainda por ocorrer neste ano, não se aplique o fator K no cálculo da exposição involuntária do ano civil de 2013. Tendo em vista que os referidos PLD vão ao encontro com a proposta a hora apresentada pela SRE para o cálculo do fator K e da avaloração das glosas de energia, entendo-se pertinente a sua aplicação a partir dos processos tarifários de agosto de 2014. Entretanto, destaco que a aplicação do fator K somente sobre os contratos de compra e venda de energia deve ser realizada em caráter provisório, devendo ser revista caso as propostas da área técnica não sejam aprovadas após a realização da quarta fase da referida audiência pública. Ainda em relação ao repasso dos custos de compra de energia no mercado de curto prazo, tendo em vista o esgotamento dos recursos da conta CR, alguma distribuidora vem apresentando o PLD, por exemplo, Electro, a Celpa, a Excelsa, para que seja considerada ainda em 2014 a aplicação do componente de previsão da exposição involuntária nos processos tarifários de 2014. A solicitação de igual ao Teó foi feita pela Abrade por meio da carta B24.2 de 2014, em 22 de julho de 2014. Sobre esse PLD, entendo que em que pese as dificuldades apresentadas pela distribuidora, há expectativa de breve solução para o aporte de recursos na conta CR, o que mitigará o problema no ano de 2014. Desta forma, considerando que a partir de 2015 já estará liberada a aplicação do componente de previsão de exposição involuntária nos processos tarifários, não entendo pertinente acatar os suplentes da distribuidora. Nesse contexto, acrescento que a SRE finalizou proposta de aprimoramento da cobertura econômica para a compra de energia atribuída às concessionárias de distribuição, a partir da inclusão de componente que estime o resultado do risco hidrológico das cotas de garantia física e de potência, de que trata a lei de 12.783. O assunto está sendo conduzido no processo 48.500.003930.2014.2014.2014. e uma proposta de abertura de audiência pública foi encaminhada à Secretaria-Geral na data de ontem para o sorteio do diretor relator. Por fim, a despeito da minuta do submódulo 6.1, que trata da consolidação de regras de repasse de preços, está sendo proposta a aperfeiçoamento na forma de repasse dos custos das usinas com atraso na entrada comercial ou em disponibilidade de geração. Conforme a minuta do submódulo 6.1, caberá a 100 informar mensalmente à SRE os valores dos preços de repasse das usinas quando, primeiro, houver atraso de entrada comercial ou em disponibilidade de usina de geração distribuída contratada através de chamada pública não modelada na CCE e, segundo, houver usina de CCE de energia nova com atraso de entrada comercial. Caso a 100 não informe os preços de repasse, deverá ser utilizado o menor valor entre o PLD e o preço de energia no contrato de compra original como preço de repasse, efetuando-se o ajuste financeiro quando as informações forem disponibilizadas no processo tarifário subsequente. Diante do exposto do que consta no processo 48.500-001107-2011, dígito 21, voto por reabrir a audiência pública 78 de 2011 em sua quarta fase na modalidade de intercâmbio documental pelo período de 31 de julho de 2014 a 29 de setembro de 2014 para obtenção de subsídios acerca dos submódulos 4.2, 4.3 e 6.1 do PRORET, conforme minutas e anexos à nota técnica 239. Voto também pela não aplicação do FATOCAR sobre as compras de energia realizadas no mercado de curto prazo a partir dos processos tarifários de agosto de 2014. Tal aplicação será realizada em caráter provisório, devendo ser revista caso a proposta da área técnica não seja aprovada após a realização da quarta fase da audiência pública 78. É o voto. Em discussão. Bem, aqui eu acho realmente oportuna essa reabertura da audiência pública e, em particular, essa proposta de antecipar essa questão da não aplicação do FATOCAR, porque, de fato, é uma questão que precisamos revisitar e algumas distribuidoras em que essa questão é mais acentuada, aqui menciona Light, e Light até que o processo tarifário ainda está mais no final do ano, mas a Celso e a Celpa, que a diferença das perdas regulatórias em relação à perda real é grande, então as duas, Celpa e a Celso, tem o processo tarifário no custo do próximo mês, então eu acho que é prudente realmente antecipar essa aplicação. Depois, se o regulamento da sua versão final não aprovar esse procedimento, é claro que isso aqui está alertando que é encarado provisório, mas eu acho que a proposta é muito oportuna, sim. Ok, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. E proclamo que a editoria, então, decidiu por reabrir a audiência pública nº 78, 2011, em sua quarta fase, na modalidade de intercâmbio documental, no período de 31 de setembro a 29 de novembro de 2014, para obtenção de subsídios acerca do submodo 4,2, 4,3 e 6,1 do PRORET, conforme nota em anexo à nota técnica 239-2014 da SRE. Também decidiu por não aplicar, pela não aplicação do fator CAR, sobre as compras de energia realizadas no mercado de curto prazo, a partir dos processos tarifários de agosto de 2014, tal aplicação será realizada em caráter provisório, devendo ser revista caso a proposta da área técnica não seja aprovada após a realização da quarta fase da audiência pública nº 78, 2011. Próximo item. Próximo item.